oi minhas literosas, hoje eu vou gravar um vídeo muito legal com a participação da minha amiga Mel e hoje a gente vai fazer um desafio muito, muito, muito engraçado que é vestir as roupas da minha mãe e eu tenho certeza que vai ficar muito grande porque ela é maior do que a gente, né Mel? e vai ser assim ó, aqui tem várias roupas dela tem que vestir, e quando a gente vestir, quem colocar mais roupas vence 100 dólares isso mesmo, o prêmio é 100 dólares quem conseguir colocar mais roupas da minha mãe então se vocês querem ver esse vídeo, deixa bastante joinha e também se inscreve no canal, se ainda não for assistir então roda a vinheta, produção então vim para vocês, bora lá começar e esse desafio não vai ser tão fácil assim, vai ter 2 minutos então né, vamos começar, o meu telefone vai para a produção e só apertar o touch vocês estão preparadas aí? sim então, ó, as roupas já estão ali, ó Mel, você vai ficar nessa posição? então bora lá, valendo 1 minuto e 35 minutos, o que tem ainda? é choque isso, Mel não importa o jeito que coloca, tem que colocar muita roupa quem vai com mais roupa no corpo como que você vai ver? a Manoel vai perder, a Manoel vai perder como que você vai ver? não, 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 não falta 55 segundos vestir mesmo ninguém está vestindo a mel está colocando no pescoço 40 segundos ainda tem muita opção de roupa tá acabando o tempo em 17 segundos nossa olhos meus looks mel essas aí que tá em você no seu short não vai valer em você tem que colocar no seu corpo dois segundos um segundo acabou o tempo parou parou vamos ver aqui gente olha ela tampou foi o rosto meu deus do céu vai a mel mel está até cansado vamos ver a mel essa daqui ó essa daqui não está valendo que ela não está no seu corpo mel essa daqui você começou a vestir está ok está no pé essa daqui que estava no short então ó os looks lindo meus looks na gente olha só gente então antes de começar a contar esses looks vamos fazer um desfile manuel dá um desfile aí olha só gente seria lindo né ir no shopping assim com os looks da mamãe então vamos começar a contar mano é para ver quem conseguiu colocar mais looks da mamãe vamos começar mas ó espera aí devagar devagar vai lá começa 1 2 gente ela tampou o rosto 3 3 1 aí 4 4 se cair agora não tem problema não 1 6 7 8 2 1 2 1 2 1 2 3 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 Mel, põe desse lado aqui, ó. Vamos lá, Mel. Quatro, cinco, três. Uh, será que a Mel ganha, mulher? Mel, põe desse lado aqui, né? Mel, vou fazer pra ela, Mel. Quê, 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 quê. Então, me grita pra Mel. A vitória pra Mel. Cadê o primo da Mel, Manoel? Entrega o primo pra Mel. Esse é o seu primo, você mereceu. Então, grita novos para muito vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa bastante joinha. E também se inscreve no canal se ainda não for inscrito também. Até o próximo vídeo. Tchau!